Tem uma outra pergunta aqui, perguntando como é que vocês veem a questão do BIM na obra? Vem utilizar a metodologia, né? A questão de projeto, tem uma pergunta aqui, que está sendo abordada essa aí. Então, o BIM é... não tem uma palavra assim, é uma coisa muito boa que veio para melhorar a questão de projeto, para melhorar a questão de compatibilidade, a forma que as pessoas chegam. Na minha época, quando eu estudava na faculdade, não existiu a palavra BIM, a metodologia. O professor falava em compatibilização de projeto, né? Prancha em cima de prancha. Evitar os erros da obra, né? Na verdade, não é evitar os erros, né? Você verificar se não tem uma coisa sobreposta à outra. Você antecipa a decisão. O BIM é o meio, né? Vamos achar que ele é o final da situação, ele é o meio. Então, você vai antecipar a decisão de alguma situação que você encontra uma não compatibilidade, ou uma melhoria. Então, você traz essa decisão para dentro... Do modelo. É, dentro do modelo, ou numa hora mais propícia, digamos, do escritório, do que lá dentro da obra. Às vezes, você está pegando fogo, você não consegue olhar todas as vertentes para tomar a melhor decisão. A gente já trabalha bastante com BIM na empresa. Todos os nossos projetos são modelados. A gente já consegue extrair quantitativos, mexer em custos. Então, nós temos um BIM, digamos, um pouco avançado lá na Laguna. Mas, trazer isso para a realidade de dentro do canteiro exigiu, nos últimos anos, uma tarefa muito árida, principalmente em software, em treinamento das pessoas. Ou seja, hoje o meu mestre de obra, ele usa um tablet. Então, falar isso há 15 anos atrás, ou falar para os seus mestres de 50 anos lá da tablet, é uma coisa um pouquinho diferente. Mas, a gente conseguiu trabalhar, mas é um trabalho árduo de todo dia incentivar ou melhorar para quem entenda usar isso. Então, eu consigo fazer com que o meu mestre abra, hoje, o modelo na obra. Agora, o que ele faz com isso, Neto, é a pergunta que precisa ser respondida. Às vezes, ele olha, às vezes, ele não liga. Então, a gente precisa fazer com que a mão de obra cada vez mais use isso para que você consiga distrair os resultados. Dentro do canteiro, por exemplo, no meu computador, eu consigo abrir, ver todo o modelo da obra, tirar dúvida. Principalmente, nós temos uma obra muito, que a diferenciação é um dos modelos da Laguna. Abrir o BIM, fazer corte no projeto modelado, isso nos ajuda a tirar dúvidas, que a gente dificilmente tiraria antes da prancha, como você comentou no 2D. É, o BIM é uma realidade que veio para ficar. Então, isso que o Jordano falou, a mão de obra, os profissionais que trabalham, a gente está todo mundo se adaptando. Óbvio, nossos mestres não todos abrem o tablet, abrem o modelo, mas a gente sempre tem os analistas, tem os engenheiros para ajudar. Então, e até é difícil a gente imaginar que todos os profissionais na obra tenham o tablet. Então, a gente acaba usando muito papel. Mas a informação que está no papel, como ela veio do BIM, e você constrói a obra, o modelo é a construção virtual daquela obra, então você consegue construir, vendo essas incompatibilidades, pensando na forma de construir, já pensando no planejamento, como que vai ser o plano de ataque daqui, dessa obra. Então, você consegue entender melhor o problema. Quando você entende melhor, você projeta melhor, você planeja melhor e você controla melhor lá na frente. Então, com certeza, assim, é uma tecnologia que veio para mudar a vida de como a gente constrói, a forma com que a gente entende o nosso mercado, e com certeza veio para ficar. Eu ia comentar que é importante também a gente saber que o BIM tem diferentes dimensões. Então, o BIM, que foi comentado pelo Jordano, ali pelo Heron, de a gente trabalhar com a compatibilização em si, evitar conflitos, antecipar problemas, a gente está falando bastante da fase de projeto, de compatibilização de projetos. Mas ele permite que a gente vá lá para frente, né? A gente tem um modelo onde todas as informações da obra estão ali, então a gente consegue, se esse modelo é bem construído, né? A gente consegue extrair informações para dali sair um orçamento, que é muito mais fácil, não tem mais um profissional que vai ficar fazendo levantamento de quantidades que já foi no escalímetro, foi para a AutoCAD, enfim, hoje a gente já consegue extrair essa quantidade de forma mais automática. Com isso, já consigo alimentar com tabelas de produtividade, já ter um cronograma. Então, ele é um modelo de informações que me permite ali facilitar o processo de planejamento e gerenciamento de obra. E até estava conversando, acho que é interessante tocar no assunto, estava conversando com a professora Fernanda Brocardo, que é professora do nosso curso aqui, e ela foi o final de semana que ela deu a pós de BIM, foi o final de semana passado, se eu não me engano. E a gente estava falando que o BIM se tornou uma exigência para obras públicas, faz alguns anos que os projetos têm que ser entregues em BIM. E daí vem um conflito que o Jordano comentou, que é uma exigência, seja para empresas públicas ou privadas que estão querendo entrar no mercado, mas de profissionais treinados com essa nova metodologia, porque eu tenho essa experiência de trabalhar com órgãos públicos, e muitas vezes a gente faz a entrega e o órgão público não sabe nos avaliar, porque eles não sabem o que é o BIM. Então, passou a ser uma exigência, mas o que é o BIM? Então, acho que é uma ferramenta que está disponível, como o Euron falou, veio para ficar, mas há uma necessidade de formação, né? A gente tem que entender melhor o que é o BIM e como utilizar ele, porque muitas vezes ele é subutilizado. E uma frase que a Fernanda sempre fala, que eu acho interessante, que é o BIM, ele não é um modelo 3D. Todo BIM gera um modelo 3D, mas não é porque eu tenho um projeto 3D que eu tenho BIM. Tem toda uma modelagem por trás, a gente está falando de informações, né? Que daí linka com tudo que a gente está falando, nos ajuda muito no processo gerencial e de planejamento. Deixar bem claro, já é uma realidade, né? Eu acho que o mercado vai ter que naturalmente se adaptar a isso, né? No início, como toda outra ferramenta, é difícil de entender, vai ter seus percalços, vai ter suas dificuldades, mas à medida que cada vez mais gente for trabalhando, usando e desenvolvendo o mercado, passa a ser algo natural, né? Hoje a gente, como você comentou ali, né? Hoje a gente faz um modelo e dele que sai a prancha 2D, né? Hoje é isso que acontece lá na empresa, né? E a gente consegue tirar quantitativos, que a gente demoraria dias, às vezes, para levantar, é 2, 3 cliques que já saem automáticos, né? Mas isso parte lá de um desenvolvimento do BIM no início, né? De como você vai fazer a modelagem, de como você quer levantar uma obra, de o que você quer extrair, né? Então, há um desenvolvimento antes da implantação do BIM, que é uma fase de planejamento de como implantar isso dentro do teu canteiro, né? E os objetivos, o resultado final, eles são múltiplos, né? Então, facilita demais a gente ir na obra, né? Para a gente verificar possíveis problemas, levantar os quantitativos, né? Ter algum retorno, uma dúvida mais rápido, né? Ou até a gestão da informação, né? Porque encontrei algum problema lá dentro da obra, às vezes, num modelo que está todo mundo trabalhando, uma base de dados juntas, é um clique e a informação chega lá, um e-mail lá para o projetista, para ele já verificar e atuar na situação, né? A informação é facilitada, né? Uhum.